Ó nosso Senhor, o Criador que dá vida à humanidade, iluminai a nossa comunidade. Arrô Família Rocha e Branco, vamos iluminar esta cidade, gente! Faz a festa, foi clareia, clareia, deixa clarear, há caprichosos que cantam essa avenida, minha São Paulo está em festa, e a lua roxa é quem me guia. Clareia, deixa clarear, há caprichosos que cantam essa avenida, minha São Paulo está em festa, e a lua roxa é quem me guia. Clareia, no céu eu vi brilhar, como a estrela que ilumina e clareia, o as do rei, ponte de luz que usamos pela vida inteira. Ó nosso Senhor, o Criador que dá vida à humanidade, no peito da luz divina, a esperança vai nascer, trazendo a paz. Vem um novo amanhecer, a bateria conduz, o show já vai começar. Vamos festejar, sou caprichosos, trago a luz da esperança, iluminando essa festa popular. A bateria conduz, o show já vai começar. Vamos festejar, sou caprichosos, trago a luz da esperança, iluminando essa festa popular. Ampeões e lamparinas, trazidas pelo colonizador, e o homem com um toque de magia, na escuridão surgiu a luz que clareou. Vamos preservar com consciência, nossa fonte de energia para o dia não voltar. Tem gato pelas ruas e avenidas, pipas e balões no céu, o perigo está no ar. A areia deixa clarear, há caprichosos que cantam essa ferida, minha São Paulo está em festa, e a lua ruxa é quem me guia. A areia deixa clarear, há caprichosos que cantam essa ferida, minha São Paulo está em festa, e a lua ruxa é quem me guia. A areia deixa clarear, no céu eu vi brilhar, uma estrela que ilumina e clareia, o astro rei. O astro rei, o monte de luz que usamos pela vida inteira, o nosso Senhor, o Criador que dá a vida, a humanidade. No peito é a luz divina, a esperança vai nascer trazendo a paz. E em um novo amanhecer, a bateria com luz, o show já vai começar. Vamos festejar, são caprichosos, trago a luz da esperança, iluminando essa festa popular. E em um novo amanhecer, são caprichosos, trago a luz da esperança, iluminando essa festa popular. Lampiões e lamparinas, e as vidas pelo comunismo, e o homem com um toque de magia, na escuridão surgiu a luz que clareou. Vamos preservar com consciência, nossa fonte de energia para o dia não faltar. E no meio da minha comunidade não me queriam. Pegado pelas ruas e avenidas, vivas e balões no céu, o perigo está no ar. Na areia, deixa clarear, há caprichosos, trago a luz da esperança, iluminando essa ferida. Minha sombola está em festa, minha lua ruxa é quem me guia. Na areia, deixa clarear, há caprichosos, trago a luz da esperança, iluminando essa ferida. Minha sombola está em festa, minha lua ruxa é quem me guia. Bateria 100% ritmo, da show bateria, faz a festa da comunidade. Vamos embora, gente!